É de noite, estamos no ar, viu? Cara, eu me deparei com um vídeo que eu achei muito bizarro. Só depois eu fui ver que a notícia era velha já. Eu falei, e tá aí que a notícia é velha? Vamos falar dela mesmo assim, porque eu não conhecia esse vídeo. Acho que dá pra comentar. Quero que vocês deem uma olhada aqui. Um malucão no Rio de Janeiro, um tempo atrás, eu só fui ver esse vídeo essa semana, ele ameaçou soltar um rato no ônibus. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Não, não. Vocês conhecem esse vídeo ou não? Mas adorei a ideia. Então, pois é. Alguém aqui já viu? Eu nunca tinha visto. Aí quando eu vi, falei, mano, comecei a rir. O cara ameaçou soltar um rato no ônibus se não recebesse uma grana dos passageiros pra comprar um latão. Que isso? A premissa é boa, certo? É ótimo. Vamos ver. Vai lá. Que isso? Pedi peso. Que isso? Olha o preço do resgate. Cinco reais. Ou ele... Cinco reais pra ele comprar um latão ou ele solta um rato no ônibus. Que dupla, hein? É o latão e gerre. Ele não tá roubando. Ele tá chantageando. É uma nova modalidade. Ótimo. Diferente. Ó, deu saudade dos caras que só mostravam uma ferida aberta pra pedir dinheiro. Agora, o Brasil todo discutindo o porte de arma, no Rio já estão debatendo o porte de rato. Olha onde já estão. O cara fez amizade com o rato. pra você ver que a diferença entre a Cracolândia e a Disneylândia é só a quantidade de pedra que você fez. Você sabe que o... Você sabe o que o cara falou quando subiu no ônibus, né? Ele subiu no ônibus e falou Mouse é o alto. Gostei. Caramba, piada em inglês, pô. Igreja em inglês. Mouse é o alto. A verdade é que já solucionaram o caso graças a esse policial aqui. Ele conseguiu prender o rato no mesmo dia, mas a gente apurou aqui. E olha que país que a gente está. No mesmo dia que foi preso, o rato foi solto, ele pagou 20 gramas de queijo e já está de volta às ruas. Absurdo. O país é uma vergonha. Inclusive, o Meliante já voltou pro crime, foi flagrado de novo, olha só. Qual é? O que é isso? Bom, mais um pouco a gente vira o encrenca, só mostrando o vídeo do WhatsApp. e aí